A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tem de piedade de nós, que iria é eleição. Cristo, que vieste chamar os pecadores, tem de piedade de nós. Cristo é eleição. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tem de piedade de nós. Que iria é eleição. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Herdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, no sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde, concedem-nos nesta vida, as nossas energias renovar, na noite apavorosa a escuridão, com vossa claridade iluminar. Ó Pai, presta em ouvido as nossas preces, ouvi-nos por Jesus, nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor. Não escondais vossa face de mim, porque em vós coloquei a esperança. Ó Senhor, escutai-me a prece, ó meu Deus, atendei-me a súplica, respondei-me, ó vós, Deus fiel, escutai-me por vossa justiça. Não chameis vosso servo a juízo, pois diante da vossa presença, não é justo nenhum dos viventes. O inimigo persegue a minha alma, Ele esmaga no chão minha vida, e me faz habitante das trevas, como aqueles que há muito morrerão. Já em mim o alento se extingue, o coração se comprime em meu peito. Eu me lembro dos dias de outrora, e repasso as vossas ações, recordando os vossos prodígios. Para vós minhas mãos eu estendo, minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta e sem água. Escutai-me depressa, Senhor, o Espírito em mim desfalece. Não escondeis vossa face de mim, se o fizerdes já posso contar-me. Entre aqueles que descem a cova, fazei-me cedo sentir vosso amor, porque em vós coloquei a esperança. Indicai-me o caminho a seguir, pois a vós eu elevo a minha alma. libertai-me dos meus inimigos, porque sois meu refúgio, Senhor. Vossa vontade ensinai-me a cumprir, porque sois o meu Deus e Senhor. Vosso Espírito bom me dirija, e me guie por terra bem plana. Por vosso nome, por vosso amor, conservai e renovai minha vida, pela vossa justiça e clemência, arrancai a minha alma da angústia. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não escondais vossa face de mim, porque em vós coloquei a esperança. Sede sóbrios e vigilantes, o vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistile firmes na fé. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Vos sois o Deus fiel, que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai e ao Filho, e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Salva-nos, Senhor, quando velamos. Salva-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo. Nosso corpo repouse em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos virão vossa salvação, que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios, e para a glória de Israel o vosso povo. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre há bem. Salva-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Iluminai, Senhor, esta noite e fazei-nos dormir tranquilamente para que em vosso nome nos levantemos alegres ao clarear do novo dia Por Cristo nosso Senhor. Amém O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém Salve Regina, Mãe Misericordia Vita Dulce Do, et Spes Nostra Salve A Te clamamos, exsules filiefe A Te suspiramos Gementes et flentes In haclacrimarum vale Eia, Ergo, Advocata Nostra Ilios Tuos Misericordia Eia, Ergo, Advocata Nostra Eia, Ergo, Advocata Nostra Eia, Ergo, Advocata Nostra Eia, Ergo, Advocata Nostra Eia, Ergo, Advocata Nostra